Eu gostaria de lembrar aos próximos inscritos que os exércitos marcham sob estômagos, que aparentemente aqui ninguém jantou até agora. Então, procurem ser mais breves. Nós vamos estabelecer três minutos para cada inscrito e o próximo é o Alexandre Cherno, da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Eu queria lembrar, rapidamente, só para dizer o seguinte, nós estamos sendo vistos por jornalistas famosos. Eles estão achando tudo muito engraçado. Eles estão dizendo que está muito bom de ver, mas não devemos ser levados a sério. Estão tweetando isso aqui. Salve, companheirada. Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui a mesa, na pessoa da Renata Miele, gostaria de saudar todas as mulheres aqui do nosso plenário, e na pessoa do Fernando Moraes, a todos esses lutadores que aqui estão. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a Constituição de 88, ela consagrou algumas conquistas que, para nós, são conquistas valorosas. Dentre elas, uma, o devido processo legal, e a outra, o princípio da ampla defesa. E, simplesmente, essa geração do STF deu conta de rasgar essas conquistas que nós tivemos com muita luta no nosso país. E gostaria de citar aqui que, entre nós, estão muitas pessoas que ofereceram a vida em nome dessas conquistas, como o Zé Disseu, ex-presidente da OEE, cargo que eu ocupo hoje com muito orgulho e da qual eu me orgulho muito dele, Zé Januíno, o Zaratini, que está aqui também, Fernando Moraes e tantos outros lutadores que nos ensinaram não só o valor da democracia, mas nos ensinaram o quanto é valoroso lutar em defesa dela. Então, por isso, que a juventude brasileira, por isso, que os estudantes brasileiros que foram educados num governo democrático popular, como foi o governo do nosso presidente Lula, que nos deu a identidade de uma juventude do sim, uma juventude que dialoga, uma juventude que constrói propostas, uma juventude que muda o Brasil para melhor, nós estamos aqui não só para prestar solidariedade a esses companheiros, nós estamos aqui para defender a democracia, para defender a Constituição Federal e para defender o nosso projeto democrático popular. Eu acredito, companheiros, que esses debates são debates importantes para a gente se alinhar, para a gente entender o período que a gente está passando. Mas não nos enganemos, nós precisamos sair às ruas em defesa do nosso projeto nacional. Nós precisamos, sobretudo, tomar as salas de aula desse país, nós precisamos ocupar essa cidade para levar a nossa mensagem democrática, porque nós não podemos aceitar o que essa geração do STF acabe com todas as conquistas que nós tivemos na luta. E gostaria de deixar aqui, não sei se cabe, uma proposta. Eu acho que a gente tem que formar um comitê de anistia desses companheiros, porque, se o STF errou no julgamento, vai ficar por isso mesmo? O Congresso Nacional tem que absorver, o Congresso Nacional tem que dar anistia para esses companheiros. E nós precisamos sair à rua para defender esse projeto democrático popular e para conquistar, de fato, a democracia em nosso país. Quero deixar aqui a saudação a todos os companheiros e companheiras, e, com certeza, nós nos veremos nas ruas para defender esse país que nós conquistamos a duras penas e com muito suor. Muito obrigado, companheiros, e vamos à luta. O próximo inscrito é o Jefferson, da Juventude do PT, Partido dos Trabalhadores. Boa noite a todos os companheiros, todas as companheiras. Saudar a todos na mesa. Em nome da Renata. Saudar a dois grandes companheiros, que é o nosso guerreiro, dois guerreiros, pelo menos o que eu visualizei aqui, o Zé Tisseu e o José Genuíno. Dizer para vocês dois, como vocês colocaram aí, que andam falando que ele é chefe de quadrilha, são chefe de quadrilha, sim. Para nós do PT e da Juventude, eles são chefe de quadrilha de um partido que surgiu no ano de 1980, que chegou ao governo federal no ano de 2002, em uma ampla coalizão e que mudou a vida de 40 milhões de brasileiros que tiraram da miséria. Eles são chefes dessa quadrilha que está em curso para mudar a vida do povo brasileiro. E dizer, como jovem, muito envergonhado por todas essas atitudes do STF. E, como sejipano, eu fico mais envergonhado ainda de ter um sejipano no STF. E eu sei, todos os sejipanos sabem quem é o Ares Brito. Por isso, sei que estão transmitindo ao vivo, assistindo, acompanhando, dizer que a luta vai continuar. A luta vai continuar porque o que está em jogo não é somente o companheiro Zé Tisseu, Genuíno, Delúvio e João Paulo. A elite conservadora hoje percebeu que o DEM e o PSDB não representam mais a direita. Então, eles estão utilizando outra estratégia política. A estratégia de utilizar os meios de comunicação, de utilizar o judiciário. Pegaram o Zé, Genuíno, outros companheiros. Vão querer pegar todos os movimentos sociais como a CUT, CTB, a UNE, vão querer chegar no nosso presidente Lula como já estão tentando chegar e, consequentemente, chegar na nossa presidenta Dilma. Por fim, para querer derrotar o maior partido da esquerda da América Latina, que é o Partido dos Trabalhadores e que tem um projeto em curso de mudar a vida desse povo brasileiro. Mas isso serve? E aí, como o nosso comandante Zé Tisseu sempre diz muito isso nesses últimos momentos, esse momento tem que se vir como instrumento de luta desse campo que, como o Zé de Abreu colocou, a cinza está acesa. E esse momento tem que se vir para que a nossa presidenta Dilma, para que nosso governo federal seja mais ousado no ano de 2013. Faça que nem na Argentina que passou a lei dos médios, nós precisamos colocar esse prato aqui no Brasil. Nós precisamos ter a coragem política e aí, como membro do PT e deputados e deputadas, senadores e senadoras de fazer um debate amplo sobre a reforma política e não ter medo de colocar isso em prática. Se necessário, fazer uma campanha por um milhão e meio de assinaturas. Nós precisamos fazer o debate da regulamentação do judiciário. Por isso, meus companheiros, e eu me lembro muito bem quando o Zé era ministro-chefe da Casa Civil, que era um dos poucos dentro do governo federal e de muitos que andam por aí, que tinha coragem de fazer o debate de controle social do judiciário, de controle social da mídia. Por isso que eles estão fazendo isso com nossos companheiros e com as nossas companheiras. E a gente não pode perder esse momento e utilizar o ano de 2013 como instrumento de luta. E, para finalizar, quero colocar aqui uma questão. Como eles quebraram a nossa Constituição hoje, vem quebrando constantemente, para nós da esquerda tem um parágrafo que é muito importante na Constituição. O poder emana do povo. E, se o povo está com a gente, nós precisamos ir para as ruas e fazer uma mobilização nesse ano de 2013. Muito obrigado e até a vitória. O próximo inscrito é o Lelo, também da juventude do PT. Você está beneficiando muito dessa juventude do PT, que já tem dois. Quem fez a lista foi o Miro. Não tem nada a ver com isso. Eu sou o Lelo. Boa noite. Já está aqui. Eu sou da juventude do PT, do coletivo Graúna, mas eu também estou diretor de memória do Movimento Estudantil da UNE. E quero entrar nesse assunto para discutir isso. Com isso, você vai ter três minutos. Eu vou. A escolha da pasta de memória do Movimento Estudantil foi uma escolha cirúrgica, não foi por acaso. Quando a gente pensou na pasta de memória, a gente sabia da luta que a gente ia viver nesse período da Comissão Nacional da Verdade e do julgamento da Ação Penal 470. E, por isso, resolvemos colocar um estudante de direito que passou o último período acompanhando e discutindo esse processo para a gente fazer esses debates. A memória do Movimento Estudantil, ela é, sim, uma pasta que discute, dialoga muito com os lutadores e as lutadoras que enfrentaram a ditadura militar, que enfrentaram o combate ao neoliberalismo. Mas ela não é só isso. Ela também é uma pasta que relembra e rediscute quais são os projetos de educação, o que aconteceu, qual é o nosso projeto de universidade de transformação, como era a universidade e a transformação no período deles e para quem a gente construiu, quem está do lado do povo brasileiro e quem não está. Quando a gente discute a memória do movimento estudantil, a gente não se esquece e não vai se furtar de defender dois grandes lutadores que nós temos muito orgulho de serem oriundos do movimento estudantil. Zé Dirceu, José Genuíno, nós temos muito orgulho, vamos continuar defendendo eles, Delúvio, João Paulo e todos que lutarem ao lado do povo brasileiro. Para a gente, o debate da democratização da comunicação é um debate muito importante também, porque, se a gente relembrar na memória, a gente tem que lembrar o papel que a mídia cumpriu nos últimos sete anos. E, se a gente lembrar do papel da mídia, a gente lembra que a sustentação de um projeto construído que se desencadeou agora no julgamento veio sendo alimentada aos últimos sete anos, quando, logo que explodia escândalo na Câmara, se dizia que era um mensalinho, depois, no Distrito Federal, era um mensalão do DEM, depois, em Minas Gerais, quando a gente descobre que a origem de toda a podridão é de lá e do Averedo, é um mensalão mineiro, não é tucano para essa mídia corrompida e burguesa. E aí, eu acho que nós precisamos entrar nesse debate e ouvir um pouco sobre essa questão, mas eu acho que daqui sai um compromisso feito por nós, que acho que nós vamos esperar e aguardar os comandos para discutir as ações, mas daqui também sai uma diretriz, uma diretriz para os golpistas, sejam eles no judiciário, na mídia, na imprensa, todos que lutam contra o povo brasileiro. Não passarão. Muito obrigado. Tchau. Virgínia, da União Nacional dos Estudantes. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar todo mundo da mesa, na figura da Renata Miele, nossa representante mulher aqui na mesa desse belo debate. Eu queria começar falando, como estudante da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, que muito me indigna ver que tudo aquilo que eu passei noites estudando, horas assistindo aula e toda a construção e todo o aparato institucional que foi construído no nosso país há 190 anos, desde que nós conquistamos a independência, está sendo rasgado pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento da ação penal que eles teimam e chamar de mensalão porque o insulto que tem sido feito à democracia por aqueles que são os que mais deveriam defendê-las é uma coisa flagrante que gera uma instabilidade institucional muito grande no nosso país. Afinal de contas, para que serve o princípio do indúbio pro réu? Para que serve o princípio da presunção da inocência? Para que serve o princípio da ampla defesa se aqueles que mais têm a responsabilidade de guardar a Constituição são aqueles que hoje tomam as manchetes dos principais jornais do país para justamente atacar e rasgar todos esses princípios que a democracia construiu no nosso país. Eu acho que esse processo de judicialização da política que o Brasil vem vivendo é algo extremamente preocupante e gera uma relação de instabilidade institucional que fragiliza inclusive a instabilidade e o equilíbrio entre os poderes do nosso país. Essa decisão que foi tomada hoje à tarde é uma afronta à democracia brasileira é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. E eu queria dizer mais ditadura não acontece somente quando o poder executivo extrapola suas funções para sobrepuxar os outros dois poderes não. Ditadura também acontece quando qualquer um dos poderes que compõem o nosso Estado extrapola suas funções para sobrepuxar os outros poderes. E eu tenho muita preocupação porque o que eu acho é que se avizinha no nosso país são sintomas de uma ditadura do judiciário que é muito preocupante porque nem eu e nem ninguém aqui elegeu nenhum desses ministros do STF que hoje rasgam a nossa Constituição. E como militante pela democratização da mídia e membro do Fórum Nacional pela democratização da mídia eu acho que é fundamental que a gente tenha como saldo desse debate o fortalecimento da luta pela democratização dos meios da comunicação do nosso país. Tentam passar para nós a pecha de autoritário. Aqueles que colocaram o Luiz Cuxiquem nas manchetes do jornal deram uma notinha no pé de página para dizer que ele foi inocentado. O que a gente está defendendo aqui não é autoritarismo, não. O que a gente está defendendo aqui é liberdade de expressão porque para expressar a liberdade nós defendemos que todos falemos que todos tenhamos o direito de falar. e é papel nosso inclusive pressionar o governo federal para que um novo marco regulatório para as comunicações do país possa triunfar e para que todas as versões sobre os fatos possam ser apresentadas pela imprensa brasileira. E agora se eu falei como estudante de direito e se eu falei como militante pela democratização dos meios de comunicação eu me indigno e queria falar como cidadã brasileira porque o que eu estou vendo é que a soberania popular do nosso país vem sendo desrespeitada. uma constituição que foi conquistada por milhões de brasileiros em mais de 40 anos de luta não pode ser rasgada por 4 ou 5 votos daqueles que se acham guardiões da moralidade quando na verdade estão desrespeitando princípios basilares para a democracia do Brasil e para o Estado Democrático de Direito. Muito obrigada. Pernambucana Porreta Agora o meu presidente o Guto presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo Alô, boa noite boa noite para todos os presentes companheiros e companheiras aqui do plenário especialmente a mesa eu queria fazer uma reflexão e deixar uma questão principalmente aqui para os nossos juristas da mesa nós falamos de duas instituições aqui, falamos bastante hoje falamos da imprensa e falamos do judiciário são duas esferas digamos assim da sociedade que adquiriram uma representação muito grande muito importante a partir da criação dos direitos a partir da Revolução Francesa a partir do direito civil todos iguais perante a lei e a imprensa livre a partir do seu papel fiscalizador desta da nova sociedade que nascia então nós estamos falando de duas instituições que são por excelência duas instituições sob a qual a república se sustenta são duas instituições por excelência republicanas se vivemos hoje em uma república que tem esse grau de problema nessas duas instituições basilares nós vivemos uma crise republicana no Brasil como é que se resolve uma crise republicana nós já temos um debate muito grande no Brasil sobre a democratização da comunicação que é uma forma se imaginar e se tentar resolver esta crise republicana desse lado desse lado da comunicação que é tido falado escrito e televisionado como quarto poder como discutimos a crise republicana no que diz respeito a esse terceiro poder que é o poder legislativo que é hoje quem está desequilibrando essa relação democrática e republicana na nossa sociedade lembrando uma história que me foi contada lembrar um jornalista aqui conhecido com certeza e todo mundo a mesa com certeza conhece que é que está sofrendo uma grande perseguição política no Pará perseguido pela família Maiorana que é um coronel midiático da região do Pará Lúcio Flávio Lúcio Flávio Pinto é sofre uma perseguição sistemática da justiça paraense quero lembrar um outro fato o último ato do ministro do STF anterior foi criar junto ao Conselho de Justiça Conselho Nacional de Justiça um grupo para acompanhar a questão da mídia grupo esse formato majoritariamente pelos empresários da comunicação eu disse à época que isto aí foi um remendo pelo mal feito que eles fizeram para acabar completamente com a lei de imprensa no Brasil hoje como não tem um parâmetro legal para crimes de imprensa para nenhuma situação de imprensa a justiça faz o que quer então isso tudo alimenta essa crise republicana como é que nós resolvemos como é que nós discutimos como é que encaminhamos isso João Bravin blogueiro blogueiro está aqui ao final a gente passa para a mesa fazer as considerações e as respostas ok boa noite aí companheiros companheiras boa noite à mesa eu chamo João Bravin sou do blog Mobilização BR sou do PT de São Paulo e sou do PT de São Paulo trabalhador da CUT Nacional e eu queria colocar aqui para os companheiros da mesa como não foi feita nenhuma pergunta mas na verdade foi bem rico eu queria também queria fazer uma provocação porque exatamente menos de um mês atrás dia 17 de novembro nós realizamos aqui o ato em defesa do PT realizado pelos companheiros da corrente do trabalho o deputado Adriano Diogo companheiros do PT estadual que fizeram a transmissão e lá nesse ato foi o primeiro ato que a gente eclodiu desse movimento e até os companheiros da consulta popular CMP disseram assim não é um ato em defesa do PT é um ato em defesa da democracia e em cima desta visão que nós estamos aqui hoje com companheiros além do arco nosso militante do PT mas eu quero trazer para vocês uma inquietação da base da militância de esquerda independente de ser PT ou não como vamos nos organizar o que vamos fazer para 2013 então eu não quero quero dizer isso com um maior carinho eu não quero em 2013 fazer mais um ato fechado em defesa da democracia porque não foi assim que nós conquistamos a democracia nesse país não foi dessa forma que companheiros que tombaram na luta e os que estão aqui deram suas vezes então eu estou a dizer que a organização é importante mas daqui já porque nós já vamos para alguns atos que ocorreram no país amanhã eu participo em Brasília também é importante discutir nos moldes como esse e eu queria trazer para vocês uma proposta clara e aí eu queria provocando o Raimundo e também Pedro doutor Pedro falando Pedro para você os dois anos que vocês vão montar o material e preparar a história vai cobrar antes então a gente precisa de você já nós precisamos de vocês agora Raimundo provocando o Raimundo eu estou provocando a revista do Brasil estou provocando o retrato do Brasil carta capital e todos os meios de comunicação que a gente trabalha blogueiros e rádios comunitários eu quero que a gente possa aí a minha provocação para vocês dois Pedro e Raimundo instituir uma tribuna ou um outro nome popular para a gente refazer o julgamento da tese da ação 470 nesse país com todo o acúmulo que eu parabenizo o Raimundo que eu li as outras revistas com todo o acúmulo da defesa da prova infelizmente nós vamos ter que colocar o ônus nós vamos ter que colocar já que não foi dado esse direito então de que forma mas eu quero colocar isso para vocês que nós vamos estar com vocês juntos uma tribuna popular um julgamento refazer o julgamento para a população nós vamos transmitir para a rodoviária nós vamos estar na Praça da Sé nós vamos estar em Recife porque esse povo é que elegeu o governo Lula elegeu Dilma e ele precisa de fundamentação eu estou muito feliz da mesa hoje ter feito essa fala que para nós que já estamos fazendo atos já há um mês e pouco foi super rico Pedro e Raimundo então colocar isso chamar os estudantes do país chamar o meio acadêmico nossos meios de comunicação para nós refazermos o julgamento da ação 470 já agora no ano que vem e levar para o país todo essa discussão e não é afrontar o STF não porque eu tenho aqui só para finalizar companheira que se existe o CTF o STF Supremo federal nós temos também a soberania do poder popular esse é o julgamento que tem que ser feito o povo tem que saber exatamente tudo que a gente está discutindo aqui para a gente instrumentalizar isso em uma ação efetiva para referter essa decisão que proíbe que coíbe e por fim só para finalizar eu não quero ver nem genuíno nem zé nem delúbio nem ninguém como o Dreyfus no Brasil porque as correntes que foram colocadas neles são as correntes de cada um que está aqui que lutou pela democracia eu não quero ver isso nós vamos para as ruas vamos organizados e o povo deve nós devemos passar isso para o povo e a tribuna um julgamento para o país todo vamos para as ruas isso é o clamor que a gente pede obrigado tem tem a palavra o Bira presidente da CGTB só mais uma informação aqui eu fico tweetando aqui fico dando informação agora parece que está havendo um debate na internet deputado Chico Alencar do pessoal está defendendo o Supremo Tribunal Federal com unhas e dentes mas está tendo uma resposta na própria internet parece que só tem o Roberto Freire e o o Chico Alencar que eu estou vendo aqui defendendo até o PSDB fecha com Maia deputado Bruno Alaújo fechou com Maia companheiros para a gente se ouvir é incrível o antigo partidão e o pessoal agora foram para a direita companheiros gostaria só de primeiro salientar as intervenções feitas aqui pela mesa e que nos leva a ter consequências esse debate que nós estamos tendo aqui desdobramento foi feito essa farsa desde o início quando o Marco Aurélio foi para a imprensa dizer que aguardem serão 13 os que serão presos que serão condenados foi feito falado isso lá no início do processo segundo foi utilizado o STF para atiçar a cachorrada para vir para cima dos brasileiros de bom costume de bons hábitos e de bom trabalho então nós não podemos deixar os nossos companheiros nossos amigos sozinhos nesse momento defensiva e intimidação é sem dúvida a morte de qualquer projeto político portanto quando o presidente Marco Maia foi para a televisão e disse que não aceitaria aquela proposta de o Supremo Tribunal Federal começar a legislar está na hora de dar solidariedade ao Marco Maia e uma comissão grande de companheiros e dizer que realmente a sociedade brasileira está com o companheiro Maia e não permite atropelo dentro da Constituição brasileira essa é a primeira questão a outra questão é a seguinte qualquer brasileiro seja ele líder padaná meio líder mais ou menos líder tem a obrigação de nesse momento defender a democracia no Brasil e o desenvolvimento nacional portanto se o companheiro Lula puder vir à tona junto conosco ele vai ser bem-vindo porque em 2005 2006 se não tivéssemos ido para a rua certamente a situação do Brasil seria outra certamente a situação não seria do jeito que foi colocado então é evidente que nós temos que ir sabe por conta de que? para negro não vender a nossa Petrobras mais para frente para negro não acabar com os direitos trabalhistas não acabar com a política de salário mínimo não acabar com o Bolsa Família não acabar com o ProUni não acabar com as conquistas que o povo brasileiro teve a partir do nosso querido companheiro Lula o que está em jogo é isso por isso companheiros evidentemente que essa iniciativa foi maravilhosa evidentemente que essa iniciativa foi muito importante as colocações eu só tiro uma aqui para não ficar a gente criando um problema entre nós eu estou com o companheiro Fernando de Moraes quando ele fala assim a única coisa que eu concordo lá que eu sou ex-coecista lá como ele falou lá sobre a questão do Stanley Lima isso não ajuda nada vamos pegar nossas forças nossa união vamos derrotar o inimigo principal que é essa mídia cadavérica que quer criminalizar os movimentos sociais que quer botar gente de bem na cadeia botar um homem desse botar o genuíno botar o companheiro Delubio na cadeia é tentar abrir espaço para entregar o país para os monopólios multinacionais é tentar abrir espaço para arrebentar com nossa pátria e com nosso povo por isso companheiros eu digo e peço a vocês da mesa querido companheiro jornalista meu companheiro amigo de 40 anos de batalha dedicado ao nosso povo que a gente possa pensar na possibilidade de pessoas tão ilustres tão importantes Raimundo Pereira esse guerreiro que eu conheço mas também ao mesmo tempo de luta aquele jornalista que eu gostei muito cara de camisa branca ali que jogou pesado aqui achei legal também a gente juntar essas forças e ir lá no Marco Maio e falar o seguinte você está certo ao mesmo tempo que botar os estudantes os trabalhadores botar a classe operária para poder defender esses homens que estão na luta para poder fazer essa nossa luta por isso queridos e queridas companheiros e companheiras vamos juntos é possível vencer já vencemos uma já vencemos duas vamos vencer contas necessárias porque a verdade está conosco o povo não quer a miséria o povo não quer a infelicidade o povo quer uma autoestima alta o povo quer felicidade quer emprego e nós vamos conseguir porque nós temos força Ofir Cavalcante OAB a favor do Supremo contra a Constituição Brasileira com a palavra Moraes da FUP apesar de ser Moraes vai ter que cumprir o horário viu três minutos afinal Moraes já falou bastante aqui hoje eu posso falar menos companheira eu queria uma grande saudação aqui a nossa mesa na pessoa de Fernando e na pessoa da companheira Renata aqui saudo todas as mulheres em nome da Federação Única dos Petroleiros eu queria dizer que essa questão tem me causado muita agonia todos os dias mas olhando aqui para o companheiro Pisolato para o companheiro Zé Dirceu para o companheiro Zé Genuíno eu quero dizer que não temos a menor dúvida que o alvo não são vocês vocês são os nossos símbolos é a nós que eles querem porque eles não admitem a ousadia do povo brasileiro ter construído a história que a gente fez nos últimos 30 anos eles não admitem uma democracia com gente com povo com a cara da nossa gente é isso que eles insistem em destruir e eu acho que foi brilhante aqui o companheiro Bira quando lembrou que em 2006 quando aquele senador de Santa Catarina dizia que se livrariam da nossa raça por mais de 30 anos já são quase mais 10 e nós é que estamos nos livrando deles então eles como que foi que isso se reverteu se reverteu companheiros e companheiras quando nós tomamos consciência de que a política institucional a gente se preparou para atuar nela mas ela não é a nossa praia a nossa praia é os movimentos sociais e são as ruas e praças desse país e é dessa forma que a gente vai colocar esses senhores do Supremo e a sua mídia golpista no lugar deles eles tem que saber que esse país tem dono e esse dono não se calará esse dono não admitirá que eles instalem novamente à noite na América Latina porque eu não tenho dúvida que é isso que eles querem esse não é um momento simples não é para mim que não vivi quando eles levaram Getúlio ao suicídio não vivi quando eles implantaram a ditadura em 64 era recém-nascido mas pra mim a história é muito parecida o livro passa na minha frente todos os dias e o que poderá barrar ela aí sim acertado quando pensamos quando dizemos que temos que sim continuar realizando esses atos então de parabéns quem tomou essa iniciativa mas não será certamente através desses atos que a gente colocará essas globou pistas no lugar deles vai ser certamente quando a gente retomar aquela que é a nossa praia as ruas e praças desse país e para eles eu quero dizer nós não vai se repetir 54 não vai se repetir 64 que o Brasil é outro hoje nós temos muitas centrais organizadas nós temos um movimento de luta como o MST e inúmeros outros movimentos que não permitirão que eles realizem o que é o seu dom o golpismo e não aceitar um país com um povo como esse que nós estamos construindo vamos a rua as ruas e praças desse país retomar o nosso destino de uma grande nação de um grande continente um abraço o último inscrito é o Palhares editor do site Carta Maior posso falar enquanto o Palhares não vem professor ah o Palhares está aí não é um companheiro do PT eu não vou dizer nome eu não sou dedo duro não ele pede só pra dizer o seguinte no direito penal temos aqui penalistas pode me o guardião do menor quando ele ele estupra ou abusa do menor pelo fato de ele ser guardião a sua pena é agravada o guardião da nossa querida criança constituição brasileira é o Supremo Tribunal Federal a partir do momento que ele não é o guardião e estupra a constituição ele tem essa sua pena agravada pelo direito penal eu sou Joaquim Palhares diretor da Carta Maior co-patrocinador deste maravilhoso evento eu não vou repetir o que já outras pessoas já disseram mas vou colher de uma frase do Raimundo uma frase do do Paulo Salvador e da Rosane e do companheiro Bira para fazer nesses três minutos uma observação o momento é muito difícil o momento é muito difícil lamentavelmente nós estamos na defensiva e tudo isto tem uma explicação a explicação está no fato de que estamos no décimo ano de um governo de esquerda e não conseguimos solucionar a questão da comunicação esse governo que fez o que fez que resgatou milhões de brasileiros da pobreza que enfrentou bancos que enfrentou bancos não consegue enfrentar a questão da comunicação e eu não consigo dizer que vivemos numa democracia se não há liberdade de expressão se não há liberdade de expressão nós não vivemos em democracia nós vamos ter que com a ajuda do meu prezado amigo Pedro encontrar uma outra uma outra conceituação jurídica para expressar esse momento que nós vivemos no Brasil aliás por isso que eu vim à tribuna quero salientar a vocês que estamos neste momento correndo seríssimo risco de perder todas as mídias alternativas todas sem exceção sabe por quê porque não existe uma política no governo do partido dos trabalhadores para financiar a imprensa alternativa 10 empresas arrastam quase 70% de toda a verba de publicidade do governo federal 10 empresas não precisa dizer quem é a primeira e a que mais recebe dentre essas 10 gente se nós não fizermos nada nós vamos terminar o governo Dilma se é verdade que o Zé disse o que eu li hoje talvez mais 4 mais 8 mais 12 anos de governo do PT e não vamos resolver esse problema e esse problema ele diz direto com a democracia direto é sangue na veia ou resolvemos esse problema ou vamos ter que tomar uma outra atitude porque as mídias alternativas estão à beira da falência porque não há política pública para sustentação da mídia se nós da mídia alternativa não merecemos não temos por que obter esses recursos então vamos para o outro lado então ninguém tem então suspende a publicidade a publicidade de todos ou nós somos todos iguais perante a lei ou nós somos todos iguais perante a lei ou as coisas ficam sem justificativa então eu estou certo que o lugar de se fazer as conquistas e chegamos aqui por isso como disse como disseram os jovens é nas ruas é certo mas nós também precisamos fazer urgentemente dentro do partido dos trabalhadores na CUT no MST em todo o movimento social uma profunda reflexão de por que que são 10 anos e a comunicação não foi resolvida bom chegamos ao final da lista de inscritos queria agradecer a todos e perguntar aqui na mesa dos nossos debatedores quem gostaria de fazer uso da palavra para comentar as questões responder perguntas e fazer as suas considerações finais vamos lá dou-lhe uma Pedro Serrano com a palavra bem o Guto colocou aí deixa eu tentar a questão que ele fez foi difícil como é que resolve o problema republicano do judiciário essa relação com a mídia é complexo tem gente que estuda isso acho assim nós resolvemos bem eu falo nós humanidade esse é um nós bem includente aqui resolvemos bem esse problema da independência do judiciário com o executivo nos últimos 200 anos relativamente bem a custa do que a custa de dar tranquilidade para o juiz julgar independência do poder executivo deve estabilidade para ele nem estabilidade vitalicidade o juiz do Brasil é vitalício ele não é nem estável ele é vitalício ele tem um salário irredutível ele é inamovível de função ou seja ele tem uma série de garantias que garantem o juiz contra qualquer ato do poder executivo qualquer ato do poder legislativo dão garantia para ele então nós demos essa tranquilidade para ele poder julgar contra o poder executivo isso resolvemos bem com a humanidade agora nós não conseguimos ainda porque é um problema novo é um problema do mundo isso nós não conseguimos resolver o problema da independência do juiz face à mídia esse caso do Mensalão talvez seja um dos maiores exemplos que a gente teve aqui no Brasil disso quer dizer por mais que todo juiz vai negar todo ministro supremo vai negar mas todos certamente sentiram muita pressão para julgar de uma determinada forma nesse caso muita pressão que tipo de pressão o que sobra para um sujeito que está na meia idade para frente que é a sua reputação o ministro Lewandowski teve a coragem de divergir do relator em poucas coisas hein gente ele concordou com o relator em mais de 90% do voto do relator ele divergiu em umas filigranas lá pouca coisa do relator e tomou um pau da mídia quer dizer em termos de foi ofendido pessoalmente em diversas colunas eu estou fazendo esse estoque em casa eu estou recolhendo eu acho que isso serve para o futuro para a gente ele tomou quer dizer foi tratado de uma forma eles falam e esses mesmos caras falam que a gente tem que respeitar o judiciário claro respeitar o judiciário é respeitar seus ministros eles não respeitaram a divergência que é algo essencial num órgão colegiado a Veja vem e fala respeite o STF respeitar o STF é respeitar a divergência dentro do STF e eles não respeitaram em momento nenhum quer dizer eles foram primeiros a desrespeitar o STF como instituição o STF é uma instituição colegiada respeitar o STF é respeitar as divergências dentro dele como instituição quer dizer então em suma quer dizer eu acho que tem assim tem uma coisa que a humanidade precisa resolver é evitar que a lógica da mídia invada o tribunal nós cometemos um grande erro no Brasil um grande erro alguns o primeiro deles deixar que sessão do STF em especial sessões de julgamento penal sejam televisionadas isso foi um culto que a gente teve a transparência exagerado direito penal sessões penais não é de televisionado não é a mídia não ingressa dentro da sala em lugar nenhum do mundo nos países mais avançados do planeta acho que são a escandinava que estão lá os países escandinavos etc é crime você levar a mídia a influenciar o resultado do tribunal penal é crime quer dizer isso não só tanto que vocês veem até que no sul americano aparece o cara sempre desenhando a cena do tribunal não pode entrar repórter para fotografar um tribunal penal nem aqui no Brasil salvo no STF então essa foi um erro histórico que eu acho que a gente propiciou porque isso amplia demasiadamente a pressão sobre os juízes os juízes tem que ter conforto para julgar em relação à mídia é algo que a própria mídia tem que entender uma sociedade que depende que o seu juiz seja herói para poder julgar é uma sociedade que não merece a democracia o juiz tem que ser um profissional não um herói quanto ao aspecto último que ele me perguntou do Supremo o professor Dalmo tem acho que debatido o assunto de forma exaustiva que é difícil o PT entender eu acho vai ser difícil o governo entender mas o governo tem que entender isso o processo de escolha de ministro supremo do tribunal federal primeiro tem que ser mais democrático o presidente não pode tirar isso do culete como é feito no Brasil isso funciona mal aqui isso funciona bem nos Estados Unidos porque no fundo o presidente lá não tira do culete lá o debate é aberto esse aqui é um ministro liberal aquele é um ministro conservador lá eles não tem essa viadagem do cara vir falar que é um técnico neutro técnico neutro que no dia seguinte sai do governo entra para o PMDB entra para o PFE quer dizer não tem essa coisa então lá o debate é diferente mata no peito e chuta para fora é exatamente então acho que assim é um processo mais democrático de escolha de ministro segundo mandato para ministro toda área jurídica está falando isso tem que ter um mandato pode ficar a vida inteira com o ministro um mandato de 10 anos terceiro que me parece também não eles falam em 10 eu acho que precisa ter o Supremo não é um deputado é uma instituição de outra natureza e terceiro que eu acho que é o mais relevante tirar do Supremo essa competência para julgar casos de jurisdição transformar ele efetivamente numa corte constitucional de modelo europeu de defesa política da constituição eu acho que o fato dele ter mandato e o fato de democratizar suas formas de indicação a gente debater isso leva a gente a debater um pouco a posição política de cada ministro antes de nomeá-lo assumir que é uma corte política na medida que você der ele deixa de ser um órgão da jurisdição e passa a ser uma corte constitucional na Europa qual que é a característica da corte constitucional europeia é assumido como uma corte política ela não é posta como órgão do judiciário ela não é órgão do judiciário ela é um órgão da sociedade posta numa posição superior de Estado que tem por função defender a Constituição e é uma corte essencialmente política o Kelsing que foi o criador dessa ideia que é um jurista clássico do direito ele falava que o poder do ministro é de revogação política das leis ele não teria poder de anular então eu acho que essa natureza esse debate houve incipidamente rapidamente da Constituição de 88 tinha que ser retomado a gente tinha que pensar uma reestruturação do Supremo que levasse em conta isso isso é a parte mais fácil fazer o difícil é essa relação com a mídia acho que é um problema do mundo mesmo não acho que é um problema só do Brasil é uma questão que o mundo está atravessando hoje eu não sei como fazer um equilíbrio entre a jurisdição e mídia se eu soubesse eu escrevia ficava rico ia vender mais livro que o Marques eu não sei obrigada Pedro queria perguntar se mais alguém da mesa queria fazer alguma consideração então a gente com essas só mais uma coisa eu acho que a gente está criticando muito os ministros cara mas olha esses mesmos ministros votaram a favor do aborto de anencefalo tiveram votos importantíssimos fizeram progredir o assunto do país nesse caso é que a influência da mídia que a gente que acabou foi também foi os dois momentos ruins deles mas desculpe o mínimo que se espera de alguém com o mínimo de civilidade é que vote a favor do aborto de anencefalo eu quero ver votar a favor do aborto ponto companheiros eu queria agradecer muitíssimo a participação do jurista Cláudio Langóvia do jurista Pedro Serrano dos jornalistas Paulo Moreira Leite Raimundo Pereira do ator Zé de Abreu e aqui do Fernando Moraes junto comigo e a presença de todos vocês que ficaram até agora nesse debate muito importante para a democracia brasileira vamos à luta vamos lutar e vamos garantir a democratização da comunicação no Brasil vamos lutar pela democratização do judiciário e vamos às ruas para defender a democracia muito obrigada boa noite a todos